Hoje é o seu dia. Feliz aniversário, meu amor. Que dia, que dia especial. Esse é um dia muito especial. É o seu aniversário. Quanta felicidade eu sinto no meu coração por estar fazendo parte da sua vida, meu amor. Desejo caminhos de sucesso e muita, muita luz. Desejo a você paz. Desejo a você amor. Desejo a você muita, muita felicidade. Eu te amo, vida. Feliz aniversário, meu grande amor.